Música Olha os caras tirando lá Já vamos começar Naquele jeitão, do jeito que vocês gostam né mano Vamos no pião ali rapaziada Tramou um parceiro aqui na casa dele E vamos ver o que vai pegar nesse pião aí Primeiro pião da XJ Acompanha Tô com o copo aqui que eu vou pegar na minha mina ali Sempre quando começa assim né É por causa que não deixa o bebê com o pessoal Com a mãe dela, sabe? Ainda já vai pro giro louco É nessa será? Deixa eu ver É nessa mesmo Talvez eu errar bem, tá filha? Então beija o molecão aqui Vamos tacar a marcha agora rapaziada Tá tendo feira ali mano Subi por essa rua aqui mesmo Mano esse capacete tá incomodando pra caralho mano Tá puto, quase jogando ele no chão A, acima A, acima A, acima A, acima A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acompanha aí mano, já deixa o like, se inscreve no canal Nova moto aí pra nós dar uma tumultuada, tá ligado? Aprender o grau Que com essa aqui é difícil, hein? Não é uma fita do que as motinhas altas que nós pegamos não, mano Totalmente diferente Ai caralho! Manuco! A CIDADE NO BRASIL Acelô! Acelô! Vamos lá. 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 Aê, cheguei. Viada, é melhor vir você e ela, viada, descendo aqui, ó. Vem vocês dois. Vocês acham que minha sogra é a Beca? Minha sogra vai junto. Ela já vai e sobe aí atrás também. Entendeu? Vai. Desce daqui. Vai. 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 Vai, mãe, vai, vai. Vai, mãe, vai. Essa grava é a ajuda. Vai, mãe, vai. Vai, mãe, vai. Vai. Vai, mãe, vai, vai. Vai, mãe. Vai, mãe. Vai, mãe. Conteúdio de um pro Insta, hein? Vai, mãe, vai, 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 vai. Vai, mãe, vai, vai. Vai, mãe, vai, vai. Vai, mãe, vai, vai, vai. Ache boa. Aí! Rapaziada, eu não vou ficar tirando giromix de quebrada não, você tá ligado o bloquete aqui, né? Rapaziada, eu vou ficar tirando giromix de quebrada não, você tá ligado em quebrada não, você tá ligado? Um, 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 um Uh, 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 uh Meus parceiros aqui gritam, tá, Phil? Aham! Epa! Wow, zi... Um, um, um! Um, um, um! Um, um! Um, um, um! Um, um, um! Um, um, um! Errei a má, corrido! Um, 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 um! Vámonos! Vámonos! Eita, caralho, nós estamos com a rainha, né? Eita, caralho, nós estamos com a rainha. 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 Eita, caralho. Eita, caralho, nós estamos com a rainha. 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 Tá? Ah? Ah? Que? Presta aí, velho O que é isso? O que é isso? O que é isso? 109 graus Será que é muito? É, eu também vou deixar queimar Chachota a meia, né? O que é isso? O que é isso? Eita pô, só via a roda Domingueira, hein? 105 graus, Talmudu Talmud deve ser quente isso, né? Já era? Graças? 109 graus, gente Josem Ah, poxa, bom dano, hein? Tropa, tá 105 graus o motor Eu não sei se isso é muito Tá 107, ó E eu nem tô tirando, faz tempo que eu tirei de giro Então eu acho que é normal, né? Se eu pesquisar esse bagulho, eu nem manjo ainda Poxa O cara é maluco, né? Aí, que na 5,000 Boa pano, hein? Oh, shit O cara é maluco 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?